Música Oi cara de boi, eu amo unicórnio, era só isso que eu tinha pra dizer mesmo Já dá o joinha Deu? Então pega todo o material aí e vamos fazer um bilhão de unicórnios Porque quem disse que o unicórnio não existe, não sabe de nada inocente Já separa o material aí porque a gente vai precisar de cola de alto relevo EVA brilhoso, linha, agulha, feltro Não, não, isso não é feltro não, é velcro Ah, mas vai precisar de feltro também Tesoura e sol Ah, olha que coisa fofa, olha que pouca coisa A primeira coisa que eu vou fazer é pegar um feltro branco Vou dobrar ele em duas partes, vou posicionar o meu celular ali em cima E vou contornar, dando uma distância de um centímetro mais ou menos entre o celular e o meu contorno Então eu faço um contorno bonitinho ali em volta Depois disso eu prendi com alfinete as duas partes do tecido pra na hora de cortá-las não se mexerem do lugar E tenho certeza que as duas vão ficar do mesmo tamanho Recorto ali bonitinho Pego uma fitinha de mais ou menos uns 2, 3 centímetros e coloco na lateral entre os dois tecidos que eu cortei E aí com linha e agulha eu peguei uma linha meio grossinha Eu fui costurando, fazendo vai e vem pra ficar esse costurado assim bem bonitinho Bem coisinha de artesanato mesmo É muito simples, é só você levar pra frente e trazer pra trás Levar pra frente e trazer pra trás E aí eu costuro os bracinhos também Lembrando que ele é um bolsinho pra você guardar o celular Então óbvio que a parte de cima você não costura Terminou? Lembra que esse vídeo é de unicórnio, né? Então vamos deixar isso daqui com cara de unicórnio Primeira coisa que eu faço, eu coloco um chifrinho bonitinho com meu EVA brilhoso Coloco um focinho branco, dois olhinhos pretos, dois buraquinhos pro nariz E aí eu vou colocando mexinha de cabelo bem colorida Porque esse meu unicórnio é muito emo Coloquei uma barriguinha rosa bem fofinha e fui colando tudo com cola universal Ficou tão fofo! E agora que tá tudo colado eu vou dar atenção para os bracinhos O bracinho eu vou levar os dois pro meio Eu deixei eles um pouquinho maiores para agora eu poder recortar o excesso que tem Grudo o feltro ali bonitinho Coloco a cola universal E aí depois eu coloco um casquinho também Sabe casca, tipo de cavalo? Coloquei um azul aí um pouquinho maior porque eu vou fazer a mesma coisa Depois que secar eu venho tirando com a tesoura o excesso Coloco um pedacinho de feltro ali na parte de cima também Para eu poder fechar o meu pacotinho de celular E aí nessa hora já secou a minha cola universal Então eu já posso soltar, tirar o excesso e tudo mais E nesses bracinhos do meu unicórnio eu vou enrolar o fone de ouvido Ou o carregador ou algo assim E dentro da bolsinha eu coloco o meu celular Ai olha que bonitinho ele abraçadinho com o fone gente Ai meu Deus eu não tô aguentando é muita fofura sério E falando em fofura não tem coisa mais fofa do que você fazer aniversário E receber uma cartinha muito bonitinha Eu vou ensinar vocês a fazerem um cartão Que só por vocês mesmos terem feito já vai ter um valor muito grande para quem receber E além de tudo vai ser muito fofinho Peguei um papel para scrapbook, esse de bolinha Mas você pode pegar cartolina normal mesmo Cortei ele quadradinho com papel dobrado em dois Para formar aquele cartão mesmo dobradinho Depois eu peguei folha sulfite Dobrei um milhão de vezes assim Dobrei bastante para poder cortar tudo de uma vez E aí eu cortei círculos ó Virou vários círculos Dobrei esses círculos no meio E aí eu separei cada um desses círculos E com cola eu fui passando a cola ali E grudando um no outro Como se eu estivesse colocando um pastelzinho em cima do outro Fui colando abinhas assim como se eu estivesse fazendo uma mexerica Uma pocã Olha só, quando você terminar ele vai ficar essa sanfoninha aí E fica muito bonitinho Separe, pegue uma folha sulfite e desenhe uma cabeça para o seu unicórnio Eu não sou melhor dizer isso do mundo E desenhe dois pezinhos para o seu unicórnio E aí dentro do cartão dobrado você vai encaixar essa bolinha que a gente fez Que essa é a barriguinha, se é que pode chamar de barriguinha do unicórnio né Os pezinhos e a cabeça do cavalo Grudei tudo com cola branca, os pezinhos encaixados E agora chegou a hora de dar cara para o nosso unicórnio Então eu coloco ali o chifrinho brilhosinho Uma crina bem colorida porque o unicórnio para mim significa que ele é muito colorido Desenhe ali o focinho, o casco, as orelhinhas com caneta preta, o focinho, o buraquinho de espiral O olho e olha só ficou um unicórnio gordo, um unicórnio grávido muito fofo E aí agora você vai inverter né, você vai escrever o que você quiser na parte de fora E aí quando a pessoa abrir, tanam, tem um unicórnio muito mágico para desejar tudo de bom para quem você ama muito Para essa dica eu também vou precisar de feltro, eu estou pegando um feltro azul Também estou dobrando ele em duas partes E aí eu vou pegar um lápis ou uma caneta para eu saber mais ou menos a medida que eu quero Porque eu vou fazer um estojo para guardar os meus lápis É muito fácil, primeiro eu desenho um retângulo, deixando a parte de baixo Aí eu desenho uma orelha só e dobro esse retângulo no meio Porque daí na hora que eu for recortar vai sair quatro orelhas iguaizinhas na mesma posição Só que eu não preciso de quatro olheiras Olheiras? Eu não preciso de nenhuma olheira, está de boa Eu não preciso de quatro orelhas, eu preciso só de duas Por isso que com a tesoura eu venho e tiro duas olheiras É meu pai, duas orelhas Pego um zíper e eu já tiro a medida ali, estou pegando um zíper da mesma cor do meu feltro Passo cola quente nele fechadinho e encaixo Eu recomendo vocês que encaixem em primeira parte que não tem orelha Que fica mais fácil porque eu comecei pela parte que tem orelha E aí na hora que eu fui grudar a segunda parte a orelha ficou na frente Eu tive que prender com alfinete Bom, se você começar pelo lado errado igual eu, você prende com alfinete também Vocês estão vendo que eu comecei ali pela parte do zíper Então a parte da lateral do meu estojo ainda está solta Isso porque com o zíper é muito mais fácil É só você abrir o zíper, desvirar ali, bonitinho Quer dizer, virar, na verdade E aí você passa a cola quente na lateral todinha Na outra lateral todinha também Aperta bem bonitinho pra ficar bem igualzinho Tenho certeza que colocou os tecidos na mesma posição E quando a cola quente estiver bem geladinha Bem seca, você desvira E aí é só você começar a dar a cara pro seu unicórnio Então eu coloco uma outra camada de orelha ali Pra ficar bonitinho de duas cores Um chifrinho brilhante Coloco uma franjinha Coloco outra franjinha Olha só que prático, gente Eu cortei assim, ó Tic, 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 várias franjinhas Coloquei olhinho, bochechinha E tudo bonitinho ali Tudo feito de feltro E também usando cola de alto relevo Eu fui fazendo todos os detalhes da boquinha Dos cílios E do chifre Olha que neném, gente Essa ideia eu tô muito orgulhosa Porque ela é muito bonitinha E eu comecei com uma folha sulfite Desenhando um molde de unicórnio pra mim Eu queria um unicórnio em pé E bem cabeçudo Porque eu acho que fica fofo E aí eu fui desenhando Fui reformando Toda hora eu pensei assim Não, acho que melhor assim Acho que melhor assado E fui fazendo esse desenho Depois eu desenhei a crina ali Não vai contar Eu vou cortar a crina e o rabo fora Mas era só pra ter uma noção E ficou meio que um unicórnio punk Bom Depois que eu fiz um bilhão de rabisco Um em cima do outro E decidi qual que é o meu rabisco oficial Eu vim com a tesoura Recortei o meu molde E esse molde Eu coloco em um pedaço de feltro branco Dobrado em duas partes É Essa técnica é a que eu mais uso na vida Dobrar o pano É a melhor coisa que você já tem dois em um E faz o trabalho de recortar só uma vez Recortei Agora eu vou colocar o focinho E a orelhinha Então Eu peguei um focinho bem cordeirosa ali Do tamanhinho da parte da frente Eu vou decorar só a parte da frente Do meu ursinho de pelúcia E eu costurei ele com linha e a mão Mas você pode colar com cola quente também Não tem problema nenhum É só porque eu tava bem sistemática dessa vez E queria fazer tudo muito bonitinho Porque eu dei de presente esse unicórnio Pra uma seguidora muito especial Que eu encontrei esses dias E eu até mostrei ela lá no stories Então eu fiz com muito, muito carinho Pra ficar muito bonitinho E aí A crina eu fiz do mesmo jeito Que eu fiz o estojo Eu peguei três franjinhas de cores diferentes E fui grudando com cola quente Fui fazendo por partes Isso depois de ter colocado o chifre Que vocês viram E ter colocado o olhinho Eu coloquei a crina Até acabar a parte da cabeça O restante que sobrou de excesso da crina Eu tirei com a tesoura Aí na hora que eu fui arrancar a crina com a tesoura Eu fiz um buraco no unicórnio sem querer Daí eu corrigi com um coração E o que ficou muito, muito, muito fofo Então esse coração que vocês estão vendo aí É pra corrigir É, pequenos erros Costurei toda a volta do meu unicórnio Fazendo aquela costura bonitinha Que é só você passar a linha E aí a bolinha que surgir da linha Você passa a agulha por dentro dessa bolinha Fica um costurado muito bonitinho E muito delicado Deixei um espacinho ali Pra eu colocar o recheio Então eu fui recheando bem E como os pezinhos deles são bem fininhos Eu peguei um lápis Pra poder deixar bem fofinha a parte da perninha E fui recheando tudo até ficar fofo Depois disso eu apertei E terminei de fechar o meu unicórnio Também tô usando cola alto relevo Pra fazer os detalhes da boquinha Do narizinho Do olhinho E cola de alto relevo de glitter Pra fazer os detalhes no chifre também Porque eu quero que fique muito, muito, muito fofo Esse unicórnio Eu fiquei muito realizada Porque eu achei ele a coisa mais linda desse mundo Coloquei mais uns coraçõezinhos De outras cores Pra ficar bem colorido E tá pronto o meu ursinho E ó, eu fiz bem pequenininho Então se você quiser Você pode transformar ele num chaveiro Ai, eu sou o unicórnio Um beijo, tchau E ó, eu fiz bem E ó, eu fiz bem